Segundo irradiado via Copom, um indivíduo está foragido da justiça, está num bar na periferia de Campinas. Estamos indo averiguar essa ocorrência, segundo informantes, falam que o indivíduo está procurado por crime de homicídio e poderá estar armado no local. É um bar de periferia, estamos indo averiguar com toda a cautela necessária, pois pode se tratar de uma ocorrência de gravidade no local. O indivíduo está aí no Volvo, o caminhão Volvo. Onde está ele? Desculpa. Estou abrindo. Cheguei arrastado do outro local. Levanta as mãos, levanta as mãos. Atrás do veículo, aqui ó. Aqui atrás do veículo. Mão sobre a cabeça, entrelaça os dedos sobre ela. Sobre as pernas. Tem mais alguém ali do carro? Não? Entrelaça os dedos sobre a cabeça, é isso aí. Entrelaça os dedos sobre a cabeça. Sobre as pernas aí. Ainda não é isso aí, mas você também está morrendo. A pessoa eu não beleza. A pessoa leia no appelida os dedos sobre a cabeça que é um Rolls? O que aconteceu lá? Por que você está procurando? Tio, eu já sei. Olha pra mim, tio. Olha pra mim. Acidente de carro. Olha pra mim, tio. Olha pra mim. O que aconteceu lá? Acidente. Acidente do que? De carro. Você não vai falar real? Eu estou falando. Não. Se você falar, adianta com o seu olho. Eu estou falando. É o seguinte. Foi homicídio. Foi homicídio. Olha pra mim, tio. Não foi homicídio. Olha pra mim, tio. Olha pra mim. Estou olhando. Vai ser na pior ou vai ser na melhor? Você que sabe. Estou aqui. O que você falar, a gente pode digitalizar lá. Não, eu não tenho. E aí? Não, não tem? Não tem mesmo? Não. Não tem mesmo? Então demorou. Na detenção do indivíduo, aqui no local perto da casa dele, uma mãe e uma menor deparou com a gente e informou que a filha dela, a menor, estava sendo assediada sexualmente. sediada, não. Um estupro. Provavelmente um estupro pelo indivíduo que está sendo detido. Onde esse indivíduo que está sendo detido passou a mão na jovem, na menor e obrigou ela a ficar em silêncio e não falar pra ninguém. Com a chegada da viatura e a detenção do indivíduo, ela teve coragem e veio na nossa direção e nos relatou tal fato. Desse jeito, a menor e a mãe serão conduzidas também à delegacia e provavelmente serão autuados também por estupro. Ela é minha sobrinha. É sua sobrinha? É minha sobrinha. Ela veio pra cá morar. Pra cá, assim, quando ela veio morar aqui, começou a namorar o rapazinho. Daí então ela vinha pra cá, ia pra casa, aí teve uma vez que ela chegou lá em casa e falou pra mim assim, tia, eu tenho uma coisa pra falar. De manhã cedo, quando eu tava dormindo, ele ficava dando tapa na minha bunda, mexendo comigo. Aí foi na hora que eu falei, nossa, você não falou isso pra mim desde a primeira vez que ele fez isso com você e tal. E ela pegou e ficou calada. Então, não sei, né? Eu não tô defendendo ele, entendeu? Mas é o que ela diz, né? Eu passei a morar com minha tia há uns 5 meses atrás. Aí o marido, ela sentava me passando a mão todos os dias à noite, amanhã, fazia perguntas se queria alguma coisa, falava que sonhava comigo e tal e foi. Entendi. Ele te obrigava a não falar isso pra ninguém, né? Ele passava a mão em você, ele obrigava você a não... falar para sua tia ou alguém, né? Positivo. Sim. Quanto tempo você mora com ele? Eu passei a morar há uns 5 meses. 5 meses. E isso aconteceu constantemente? Sim. Constantemente. Há uns 2 meses. Há uns 2 meses atrás. Tudo bem. Vamos apresentar a ocorrência com ele. Conta com a Polícia Militar aí sempre. O seu cunhado, o seu cunhado tinha casa de prostituição lá. Sim. Tá, daí chegou esse rapaz aí que você não conhece, não é isso? Daí esse cara, ele fez uso lá de bebida, saiu com a mulherada lá e não quis pagar. Daí o seu cunhado foi perguntar pra ele por que que ele não queria pagar. Sim. Daí nesse inteirinho aí, esse rapaz, ele investiu contra o seu cunhado. Sim. Ele investiu contra o seu cunhado. Uhum. Daí você no afano de defender o seu cunhado, o que que você fez? Só peguei a faca e... Daí você pegou a faca dele mesmo ou era outra? A faca dele mesmo. A faca dele mesmo, você pegou, você tirou a faca dele, a faca que ele tava ofendendo o seu cunhado e você foi pra cima dele com a faca dele. Daí você deu quantas facadas nele? Não. Ele ia correndo, né? Eu fui correndo atrás dele, aí peguei a faca e só você pegou no pescoço só. Daí você deu várias facadas nele e uma pegou no pescoço. Só não só. Daí você deu uma só no pescoço. Daí ele caiu. Daí ele caiu, daí você foi embora. E a situação aqui da sobrinha da sua esposa? Não, isso aí é uma conversa que ela levantou um fato inventado, né? Porque isso aí que ela contou aí, isso aí não protege, não procede não. Então ela tá mentindo, né? É, porque... Porque ela disse que você chegava nela e dava uns tapas na bunda dela. Não, isso aí eu bati na bunda dela duas vezes só. Não foi a conversa que ela falou. Que ela inventou essa conversa aí porque a mãe dela ia levar ela pra lá. Aí ela inventou essa conversa aí porque ela não pode ir pra lá. E aí E aí E aí